Boa tarde a todas e a todos, um prazer estarmos aqui juntos nesta tarde onde vamos falar e comemorar os 10 anos do PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência de Biologia da UFBA, financiado pela CAPES. Essa apresentação se refere ao período de 2010 a 2014 do PIBID de Biologia, quando eu fui coordenadora, e nós temos o prazer de estar aqui para compartilhar as vivências desse programa, que é um programa inovador, um programa com uma capacidade, uma capilaridade impressionante na formação de professores de biologia. Eu gostaria de dizer que eu vou contar com a participação nessa nossa roda de conversa, da professora Elisa Galo, que foi, todos foram, da professora Silvanir Souza, do professor Davi Lopes, esses três mestrandos e mestrandas, do especialista Felipe Dias, professor também, e da professora, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação, Ensino, Filosofia e História da Ciência, assim como Davi, Karine Peixoto, que está a fazer uma pesquisa sobre o que dizem os egressos do PIBID de Biologia. A gente tem muito, eles têm muito para dizer e elas, muito para contar, esse programa que iniciou suas atividades, como eu falei, em 2010, mas é sempre bom a gente lembrar que o PIBID, na UFBA, ele iniciou as suas atividades em 2009, com os PIBID de Matemática, Química e Física. Naquela altura, o PIBID de Biologia foi convidado a fazer parte, através do Colegiado de Biologia, eu estava fora, fazendo um pós-doutorado, não houve professor com essa disponibilidade para essa coordenação. Depois, eu retornei, foi feita uma nova chamada e eu já estava no chão da escola com o Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da Bahia, já trabalhando na formação de professores e já no Programa de Pós-Graduação, Ensino, Filosofia e História da Ciência, e me coloquei à disposição para ser essa coordenadora. Nós trabalhamos nesse período com cerca de mais de 300 bolsistas, todos de licenciatura em Biologia, mais de 15 professores supervisores das escolas, professores que toparam também o desafio da supervisão desses estudantes, mais de 30 professores orientadores do Instituto de Biologia, do Instituto de Geossciências. A gente fazia uma orientação tripartite, digamos assim, com a coordenação e com os professores orientadores, que tinham mais afinidade com os assuntos que os bolsistas queriam trabalhar, a gente sempre priorizava um trabalho que fosse do interesse do bolsista. Eles tinham planos individuais, nós fomos pautados aí pela educação, em Ciência, Tecnologia e Sociedade, é o que Karine vai abordar hoje, e nós também tivemos o desafio de democratizar os laboratórios de ciências, a maioria fechados dentro da própria escola. Tivemos uma produção muito importante com artigos, oficinas, diversas naturezas, a experimentação, a produção de experimentos por parte dos bolsistas, jogos, vídeos, a participação no Encontro de Jovens Cientistas, em eventos científicos nacionais e internacionais, e eventos de divulgação científica, como a Semana Nacional de Museus, Primavera de Museus, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quero dizer que foi um grande desafio, um período de muitas tensões também, porque não existia uma receita de bolo, como não existe um programa dessa natureza, uma proposta dessa natureza, não tem algo que a gente possa se guiar, tudo foi construído com as mãos dos pibidianos, dos bolsistas, dos supervisores, dos professores orientadores, a participação também dos diretores da escola, da coordenação do PIBID, que àquela altura era da professora Adriana. Então, eu já, mais sem delongas, já passo a palavra para a primeira apresentadora, que é a Elisa, que esteve entre 2000, logo no início, em 2010. É com você, Elisa. Boa tarde a todas e todos. Agradeço a professora Rejane e a Karine pelo convite, por poder participar desse trabalho. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência nesse processo do PIBID. Eu cheguei no PIBID, como a professora Rejane falou, em 2010, então eu fiz parte da primeira turma do PIBID de Biologia. Quando eu cheguei, eu estava num momento de dúvida profissional, eu tinha entrado na graduação muito mais interessada, focada em trabalhar com pesquisa, em laboratório, tinha estagiado em laboratório, mas eu não estava satisfeita. E já estava gostando muito de cursar disciplinas de educação, então eu gostava das leituras, dos debates. E aí o PIBID veio como um presente até, porque eu tive a oportunidade de, então, ter um pouco mais de experiência em escolas, em sala de aula, em contato com estudantes, com a estrutura da escola. E foi assim que eu cheguei, né? Então, cheguei com essa questão ainda interna a ser resolvida. Daí, ao começar o trabalho no PIBID, logo no início, a gente tinha esse trabalho organizado em duas partes. Então, existia um trabalho que era coletivo, todos os bolsistas do PIBID participavam desse trabalho, que a gente chamava de Darwin Now. Esse trabalho, ele era todo focado em ensino de evolução, na história de Darwin, na história da ciência, nesse campo da evolução biológica. E todo esse trabalho, ele era coletivo. Então, todas as escolas que a gente participava, que a gente atuava, todos os bolsistas trabalhavam com esse trabalho de ensino de evolução. E a segunda parte do trabalho eram os trabalhos individuais. Então, a gente tinha espaço para cada um criar o seu projeto de pesquisa, o seu projeto de atuação dentro da escola. Eu, pessoalmente, trabalhava com ensino de biologia e cinema de animação. Então, eu utilizava filmes, desenhos animados, longa-metragem, que muitas vezes já eram conhecidos pelo grande público, tipo, procurando o Nemo, dinossauros, era do gelo, Wally. Então, eram vários filmes que estavam dentro do projeto. A minha oficina acontecia sempre em turno oposto, então os estudantes se voluntariavam a participar da oficina. E eles vinham, a gente assistia o filme daquele dia, debatia sobre o filme, eles tiravam muitas dúvidas, se perguntavam muito. Depois da discussão, eles eram provocados a produzir algum material que revelasse o que eles tinham aprendido naquele processo. Então, eles poderiam criar uma poesia, um texto, um desenho, era bem aberto, bem livre, a gente só oferecia o material e eles poderiam criar em cima disso. Aí, essas oficinas foram acontecendo, e ao final de cada oficina, de cada ciclo da oficina, os estudantes também eram provocados a produzir o seu próprio vídeo de animação. A gente fazia com o celular, isso de uma maneira bem simples, mas era muito gratificante, porque eles se envolviam muito com essa produção. Faziam o desenho todo à mão e usavam o celular para produzir esses vídeos. Então, nesse contato, nessa vivência das escolas, tanto o trabalho com o Darvinal, quanto a reativação dos laboratórios de ciências, todas as escolas que nós estivemos, nós reativamos os laboratórios de ciências, fazendo inventário do material, usando o laboratório nas nossas atividades, toda essa experiência foi me dando a tranquilidade de fazer a escolha pela educação. Então, a partir, o PIBID realmente foi um divisor de águas para a minha carreira, como professora, porque foi a partir do PIBID que eu decidi, eu quero seguir na área de educação. E eu já estava, em 2010, no final da minha graduação, eu me formei logo no ano seguinte, em 2011, e aí já com o objetivo de fazer o mestrado em educação. Como o meu projeto de pesquisa já associava a educação e ludicidade, eu, dentro ainda do PIBID, me integrei ao GEPEL, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Ludicidade e Didática, atualmente também temos esse elemento, e nesse estudo, dentro do grupo de pesquisa, eu fui me aprofundando mais na temática, me preparando para o mestrado. Entrei no mestrado de Educação da UFBA, no ano de 2012, concluí no iniciozinho de 2014. Depois de concluir o mestrado, eu fui bolsista, desculpa, eu fui professora do IFBA, em Paulo Afonso, no interior da Bahia. Também foi uma experiência muito interessante para a minha formação. A partir daí, depois eu voltei aqui para a capital, para Salvador, e em voltando, eu quis continuar os estudos ainda nessa área de educação, muito voltados ainda para a educação e ludicidade, que é o meu objeto de pesquisa e de estudo até hoje. Eu fiz uma especialização em arte e educação, na Escola de Belas Artes da UFBA. E, depois dessa especialização, nesse processo, comecei a atuar também como professora de graduação, em cursos de saúde. Então, dei aula em curso de enfermagem, de nutrição e de fisioterapia. E, depois disso, depois da aula em graduação, eu entrei no concurso da professora do Estado. Então, atualmente, eu sou professora da Rede Estadual da Bahia, e eu posso dizer com tranquilidade que o PIBID tem uma importância enorme no lugar onde eu estou hoje. E em todas as escolhas que eu fiz nessa trajetória, a partir dessa experiência do PIBID. Então, estar como bolsista, ainda na graduação, podendo ter um contato mais próximo com a escola, com o funcionamento dessa estrutura e dessa instituição, com os estudantes, poder fazer essa troca rotineira, diária, com os estudantes, entender como funciona uma escola da educação pública, foi fundamental para a minha carreira. Porque, mesmo com a experiência dos estágios, o currículo que a gente tinha na graduação, na licenciatura, naquele período, o período de estágio era relativamente curto. Então, essa possibilidade de trabalhar no PIBID como bolsista, de aprender mais nesse processo, foi fundamental para a minha carreira. Realmente, eu costumo dizer que a minha carreira se divide em antes do PIBID e depois do PIBID. Porque foi a partir dali que eu realmente mergulhei na educação, continuo estudando e pesquisando a educação, produzindo dentro da educação, e atuando como professora de biologia em sala de aula. Atualmente, estou no Colégio Estadual Cosme de Farias, aqui do município de Salvador mesmo. E entendo que esse programa, o PIBID, é um programa fundamental para a formação de professores. No meu mestrado, eu estudei, percisei exatamente a formação de professores e logicidade, os professores de ciências naturais, biologia física e química, e percebo o quanto é importante para os licenciandos terem a possibilidade de ter maior contato com a escola, com a sala de aula, e terem essa possibilidade dessa vivência. Eu ainda tive a felicidade de uma estudante, uma aluna minha durante o PIBID, decidiu por fazer o curso de biologia, entrou no curso de biologia da UFBA, hoje é uma colega, e isso só me dá mais felicidade de ter feito parte desse grupo e desse trabalho, que eu tenho tanta admiração até hoje, torço que ele volte a crescer e ele volte a ter muito mais bolsistas e atender muito mais pessoas. Obrigada. Obrigada, Elisa, pela sua apresentação. Quero dizer que estão presentes aqui conosco, ex-supervisoras, Simone Bernardes, Zuliz Viana, um abraço, e Bárbara Araújo do Alfredo Magalhães. Tem gente da Velha Guarda também, viu, Nestor, que é Cândido, Rafaela, Cássia e Gil Cimar. Então, eu já passo a palavra para a Silvani. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu vou contar com a ajuda de um dos colegas da mesa. Queria primeiro agradecer a professora Regine pelo convite de participar da mesa e pedir para o David, né, compartilhar a tela da minha apresentação, que eu estou gravando do celular. Muito obrigada. E eu quis começar a apresentação com essa imagem, que eu, inclusive, eu nem recordava mais, afinal de contas, são 10 anos. Foi o dia da finalização da oficina do PIBID, no extinto Colégio Odorico Tavares. E aí, nessa foto, além de mim, tem os alunos que participaram da oficina e o meu professor supervisor, na época, o professor Eduardo Sonival. Pode passar, David, por favor. Eu vou me apresentar, eu sou, meu nome é Silvani Souza, sou professora de biologia e sou mestre em diversidade animal pela UFBA. Atuo no Colégio Tavares do Almirante Barroso e no Instituto Federal Educação Cisca e Tecnologia da Bahia, UFBA, do Campo de Santa Mara. E sou Jedi nas horas vagas, porque eu participo do Conselho Jedi Bahia e vocês vão entender por que faz sentido para uma professora estar incluindo isso dentro do seu currículo ou da sua identidade como professora. Pode passar, David. O PIBID surgiu na minha vida no final da graduação, assim como Elisa, e eu já tinha uma certeza de que iria ser professora no final da graduação. E o mais interessante é que o PIBID, ele trouxe uma proposta diferente do que a gente exerceu durante a disciplina de didática e as disciplinas de estágio docente, que são obrigatórias. Durante a disciplina de estágio docente, a gente tinha uma obrigação e um cumprimento com o conteúdo programático. Afinal de contas, a gente assumia uma turma de um professor que estava orientando a gente na escola, então a gente tinha todo aquele compromisso com o conteúdo programático, com as notas, e não nos era permitido um espaço para exercer o lado pesquisador do professor. E eu acho que isso foi o grande trunfo do PIBID. Foi possibilitar para a gente fazer pesquisa com os alunos sobre a nossa ação enquanto professores em formação naquela época. E, na época, meu projeto foi sobre, também com ludicidade, igual a Elisa, investigando a ludicidade, experiência educativa com jogos eletrônicos no ensino de biologia, que, inclusive, foi apresentado no EPEC de 2011. E, na época, eu já era muito interessada pelos jogos, no momento, jogos eletrônicos, naquele momento, eu cheguei a trabalhar com jogos eletrônicos, com os alunos, e a temática de biodiversidade, tentando linkar o uso da ferramenta lúdica com uma aproximação com o conteúdo interdisciplinar ou o conteúdo que pode parecer para os alunos mais complexo, mas, através da ludicidade, se torna um tema um pouco mais digerível ou mais atrativo. Pode passar, David, por favor. E aí, eu chego, depois, né, do PIBID, e entro no mestrado de zoologia, que pouco tinha relação com o meu fazer do dia a dia docente, porque, em 2011, eu já passei no concurso, assim que eu saí da graduação, eu tive a felicidade de passar no concurso da Secretaria de Educação da Bahia, e estou até lá, no colégio, até hoje, no colégio estadual Almirante Barroso, desde 2011, atuando como professora de biologia do ensino médio, e eu tive a felicidade da minha escola começar a desenvolver uns projetos anuais, onde me foi permitido exercer justamente aquilo que eu tinha feito no PIBID, que era trazer a ludicidade a favor de uma motivação do estudante para fazer pesquisa ou para entender um conteúdo que pode parecer complexo dentro da sala de aula, mas quando você atrela a elementos estéticos, a elementos atrativos, isso se torna um pouco mais digerível. E eu também comecei a fazer isso no IFBA, recentemente eu passei no concurso do IFBA para o campo de Santa Mara, e agora em 2018, e também estou começando a fazer os projetos lá. E aí eu trouxe três projetos mais antigos que eu desenvolvi no colégio Almirante Barroso e um deles também no IFBA, que foi o código da barra, o Whey Protein de planta e pela luz dos olhos seus. Eu trouxe eles três para dar uma ideia de como o PIBID favoreceu em mim, a despertou essa ideia de usar a ludicidade, usar pelos estéticos para atrair o aluno para conteúdos que podem até parecer complexos, como entender uma tabela nutricional, que é o caso do código da barra, compreender como o soro de um leite pode enriquecer a aduvação de uma planta ou compreender os diversos tipos fisiológicos e morfológicos dos olhos animais, só que de uma forma muito mais atrativa. Pode passar, viu? E aí chegamos em 2017, quando eu retomei de novo a me interessar pelos jogos, só que me despertou um outro interesse, eu comecei a jogar jogos de tabuleiro modernos com alguns amigos e comecei a pensar por que não incluir isso na minha sala de aula. Foi aí que surgiu o projeto Fitness Criativo, que é um projeto de 2017, mas que até hoje eu ainda utilizo ele. Inclusive, hoje eu consigo usar o projeto até para formação de professores, porque muitos colegas me procuram para também ter essa experiência de criar os próprios jogos em sala de aula ou incentivar os seus alunos a criarem os próprios jogos. Esses dois projetos são de desenvolvimento de jogos de tabuleiro, tanto o Fitness Criativo quanto o Paleojogos. E no caso do Paleojogos, foi um projeto específico para desenvolvimento de jogos de paleontologia. E aí, pode passar, David? Chegamos em 2019, que é o meu projeto queridinho do momento, onde, na minha escola, foi proposto estabelecer um projeto que trabalhasse com as questões do empoderamento negro, além da questão latina. E aí, eu desenvolvi esse projeto que eu imagino que trabalha muito do que eu sou, da minha identidade como professora, porque o título do projeto é Power, Cultura Geek, Ciência e Poder, onde nós podemos trabalhar tantas questões do entendimento do que é ser negro, que é ser latino, dentro da cultura geek, da cultura nerd, atrelado à ciência. Então, eu tive a oportunidade de que os meninos enxergassem a cultura dos quadrinhos, a cultura dos filmes, do ponto de vista científico, e, ao mesmo tempo, compreender o seu papel enquanto negros e latinos dentro da cultura e qual a importância isso influencia para o seu dia a dia. Então, foi um projeto muito positivo o resultado. Pode passar? E, por fim, o PIBID, além dessa questão de entender o papel da ludicidade na sala de aula, trouxe também essa ideia do professor como pesquisador e do professor como pesquisador do seu próprio fazer docente. Quando a gente pesquisa o nosso próprio fazer docente, nossa própria atuação, é importante, inclusive, que a gente compartilhe com os colegas, porque a gente fica muito preso ao que a gente faz na sala de aula e não divulga, não compartilha, não recebe feedback dos colegas e eu tive a oportunidade de participar de algumas publicações na área de jogos de tabuleiro através da revista Vem Pra Mesa, que eu coloquei duas matérias na tela sobre dois jogos que podem ser usados na sala de aula para trabalhar temas como a fotossíntese ou a questão da curiosidade científica pode passar. E, por fim, o PIBID me trouxe essa ideia de fugir dessa síndrome do meu precioso, de entender que o que a gente faz na sala de aula é importante ser divulgado, que as pessoas conheçam, que os professores deem feedback, porque só assim que a gente cresce, pode passar. Então, é importante participar de eventos e estar sempre divulgando o que você faz na sala de aula, pesquisando e se reinventando para que você crie uma identidade enquanto docente. É isso, eu queria agradecer muito a minha participação aqui e o convite. Muito obrigada. Estava no cronômetro aqui. Muito obrigada, Silvani, pela sua bela apresentação. Esse sentimento que vocês têm que, durante o processo, ele não é bem exatamente absorvido, acho que é preciso um tempo de maturação, porque, durante o processo, ele é tenso por causa das cobranças, diários de bordas, enfim, tudo o que vocês precisam, os relatórios, os planos de trabalho. Eu gostaria de registrar, que está aqui conosco também, Joyce, Joyce Lane, querida, Gilce Mar, Cássia, que estão aqui, eles são da Velha Guarda, continuam aqui da Velha Guarda, e dizer que o PIBID, logo depois da minha participação como coordenadora de 2010 a 2014, seguiu com Gilberto Cafezeiro e Cláudia Luizun, e hoje está sob a coordenação da professora Ana Verena Madeira com o professor Gilberto Cafezeiro. Então, em função disso, eu passo a palavra para o professor Davi. Olá, gente, olá, gente, boa tarde, eu deveria dizer aqui que eu não sou da Velha Guarda, sou da média guarda, digamos assim, porque eu não sou, eu não sou do início desse 2010 a 2014, mas eu estive justamente nesse momento de transição, quando a professora Regiane assumiu, e posteriormente, logo no iniciozinho, quando a professora passou para uma nova coordenação. minha fala, então, ela perpassa muito sobre essa questão dos 10 anos do PIB de biologia, mas focando nesse período de 2010 a 2014. Eu fui bolsista entre 2000, final de 2011, início de 2012, até o final de 2014, onde eu fui bolsista praticamente 99% como bolsista da escola Luiz Viana, do Corredor Luiz Viana, que fica aqui em Brotas, em Salvador. Então, primeiramente, queria fazer o agradecimento pelo convite da professora Regiane, para os meus colegas que estão aqui, meus colegas que não puderam estar presentes, e é claro, agradecer as minhas orientadoras nesse período, e também a minha supervisora, a professora Simone, que eu sei que ela está assistindo, e agradeço muito a ela durante esse período, e também pós-PBID, com algumas atividades que fizemos juntos lá no Luiz Viana. Então, vamos lá. só em termos de retrospectiva, o PBI de Biologia surgiu dentro desse segundo projeto de 2010, o de Biologia Ufiba, e ele sempre teve esse pilar voltado à iniciação docência, mas não só isso. O PBI de Biologia Ufiba, ele seguia um tripé clássico da universidade, principalmente das universidades públicas, que é o tripé onde ensina pesquisa e extensão. Esse tripé, na verdade, é a interação indissociável que fazíamos dentro do PBI, interagindo coordenação, bolsistas, as escolas, a supervisão, os professores das escolas que, porventura, não eram supervisores e a própria universidade. Então, esse... Olá, acho que tivemos um pequeno probleminha aí com a apresentação de Davi. Davi já voltou? Não, então... Voltamos, voltamos, voltamos. Pronto, voltou o Davi. Voltou. Retorne, por favor. Retornando. Então, tivemos esse período de 2010 a 2014, essa interação indissociável, como a Silvani falou antes, como a Elisa falou antes, que é a buscando justamente a formação docente, a edificação com o pesquisador e a formação de identidade. Uma identidade não apenas como professor, mas a formação de um professor pesquisador, ou seja, de um professor que pesquisa sua prática, de um professor que pesquisa sua atividade como professor, mas pensa além. Pensa de uma maneira que possa interagir com o que vem sendo discutido na literatura e que, muitas vezes, os professores não têm tempo não têm acesso muitas vezes a isso pela alta cargo-área que eles têm na escola. Então, o PIBID pôde oferecer essa oportunidade para nós em formação e também para os supervisores e outros professores que participaram de forma transversal durante esse período. Então, foi muito rico esse período de formativo também. Bem, eu vou dividir rapidamente em quem eu era, quem eu me tornei e quem eu sou hoje. Esse período onde eu estive no PIBID ou quando eu iniciei, eu tinha mais ou menos um ano apenas de licenciatura, diferente da Elisa e da Silvani, eu tinha muitas dúvidas também sobre a formação em Biologia. Eu sempre quis ser professor de Biologia, sempre quis estar na licenciatura em Biologia, mas talvez uma das dificuldades que as licenciaturas, não só na UFBA, mas em várias instituições do Brasil de ensino superior, é justamente trazer essa licenciatura, trazer essa discussão sobre a formação docente dentro dos cursos. e talvez a minha única válvula de escape e acredito de vários outros colegas foi o PIBID de Biologia. Lá, como eu falei, eu trouxe a questão do ensino e pesquisa e extensão de uma maneira muito mais vivaz, muito mais próxima à minha formação. E aí, dessas incertezas, passaram a ser certezas, né, porque eu comecei a ressignificar a importância do planejamento. Davi, você já tinha esse planejamento antes de começar o PIBID? Sim, eu já tinha, mas a exigência do programa e da coordenadora, da professora Regiane, nos trouxe essa visão de que ter rotinas de leitura, rotinas de escrita, rotinas de planejamento, era muito maior do que apenas fazer para disciplinas da universidade, para a nossa vida acadêmica e principalmente para a nossa vida profissional. Então, hoje eu aprendi naquela época o GoFord, ou seja, se eu tenho uma problemática, eu passo por ela, eu tento buscar ferramentas que possam trazer esses obstáculos sejam desaparecidos, desapareçam da minha frente formativa. Então, essa formação dessa identidade inicial, além do prazer para o ensino e educação. Hoje, eu sou doutorando do programa de ensino, filosofia e história das ciências e, além disso, por conta muito desse estímulo da época, eu me tornei professor de biologia, sou pedagogo, sou mestre de educação e tenho especialização em educação especial. Tudo isso graças a esse estímulo do programa e das pessoas que estiveram ao meu redor, tanto do ambiente da UFBA como do fora também, como na escola, meus familiares, etc. Bom, e o que eu me tornei? Da mesma forma como vocês estão vendo na imagem, a persistência da memória, a obra clássica em Salvador Dali, meu foco começou a se tornar cada vez mais claro. Então, meu perfil docente, meu perfil sociopolítico, o professor precisa ter um perfil sociopolítico, o professor precisa ver, além de dar uma aula, eu acho que todos que estiveram no PIBID vivenciaram isso, essa visão crítica, essa perspectiva crítica da nossa própria prática. O perfil como pesquisador, além de reconhecer meus limites, e para esses limites resultar passados, além de uma ação colaborativa, a gente tinha que buscar essa pluralidade profissional. Hoje eu tenho confirmações, hoje eu tenho um foco maior do que eu quero. Então, aqui, apenas em números, eu fiz parte do PIBID, como eu falei, de 2012 até meados de 2014, então, eu participei de projetos de pesquisa, cursos de extensão, publicação de capítulo de livro, quatro artigos publicados na revista Jovens Cientistas, trabalhos publicados em análise de eventos, trabalhos apresentados com banners de comunicação, uma mesa redonda, um jogo produzido, seis eventos científicos organizados e a participação em 23 eventos científicos neste breve período de 2012 até 2014. Então, o que nós fizemos naquele período foi algo magnífico e que eu tenho certeza que eu estou falando aqui por outras, a Cássia, o Cândido, a Rafaela, a Joyce e todas as outras pessoas que fizeram parte deste período de 2012 até 2014, que é o lugar de onde eu falo. Então, o que agradecer, reiterar meu agradecimento a todas as pessoas que eu fiz aqui, minha supervisora, as pessoas que fizeram, meus colegas, que foi uma troca magnífica de informações que eu me lembro até hoje, muito sou seu amigo deles e convivo com eles há muito tempo. Então, obrigado para todos, obrigado também a professora Regiane pelos ensinamentos que a minha ofertou e continua me ofertando, já que ainda é a minha orientadora e do doutorado em ensino. Então, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Eu gostaria apenas de trazer uma fala que a compreensão não desculpa nem acusa. Essa foi a minha primeira fala do Antipibid, esse foi o meu primeiro livro onde eu li do Antipibid. Então, muito obrigado a todos vocês. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o meu colega, o Felipe, eu peguei ele no finalzinho do tempo que eu fiz no Antipibid. Ele hoje está no Instituto Butantan, não é isso, Felipe? Isso. Então, ele vai trazer as outras experiências e a grande representatividade que ele teve durante o Antipibid enquanto ele esteja presente, tá bom? Obrigado. Então, dando início à minha fala aqui, espera só entrar a apresentação. Primeiramente, gostaria de comentar sobre quem foi esse agresso do Pibid, ou seja, eu comecei no Pibid na Uneb, minha formação começou na Uneb em 2010, na Estadual da Bahia, e terminei ela em 2017 na Ufiba. E eu fui bolsista Pibid tanto na Uneb quanto na Ufiba, então eu atuei dentro desse programa nessas duas instituições. Atualmente, eu me encontro em São Paulo, sou educador do Museu Biológico do Instituto Butantan e também curso mestrado em Ensino de Ciências na USP. Então, um pouco da minha fala vai trazer essa relação do Pibid com onde eu estou hoje profissionalmente. É inicialmente dizer também que todas as ações do Pibid que eu desenvolvo hoje, elas estão ancoradas num grande referencial que é o da alfabetização científica, mais especificamente na relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, que pauta justamente a promoção da formação dos direitos críticos capazes de atuar na sociedade para a tomada de decisão. Eu atuei no Pibid e completei os 48 meses de bolsa, que era o prazo máximo como bolsista e também fui bolsista em cinco escolas da rede pública, uma em Alagoinhas, na Adorante e Uneb e quatro em Salvador. Foi o prazo máximo, quatro anos é o prazo máximo que o bolsista poderia se beneficiar com o programa. Das atividades, diversas foram intervenções expositivas nas aulas, junto com os professores orientadores e especificamente também voltado para as oficinas, ou seja, no Colégio Estadual Luiz Viana em Brotas, a professora Simone está assistindo, a gente fez atividades na horta, utilizando a trilha ecológica, na foto minha amiga e parceira Michele, nesse processo, foi muito importante. Mas o principal projeto que eu desenvolvi foi relacionado à educação em museus, à pedagogia museal e a elaboração de materiais didáticos com um projeto que se chamava Para Você O Que É Museu, onde eu buscava investigar a percepção que os estudantes tinham sobre os museus, trabalhando através de desenhos a representação de conceitos como comunidade, educação e os próprios museus. Durante um ano eu também ia desenvolvendo com eles a relação existente na situação pedagógica dentro do museu, ou seja, onde existe o mediador, o público visitante e o objeto. Então, durante o ano eles tinham várias experiências com exposições, como é o caso da Rede Zoologia Interativa, um projeto do NOAP coordenado pela professora Rejane sobre popularização de animais caçonhentos, uma exposição de um museu indo à escola e eles indo ao museu na Universidade Federal da Bahia no Instituto de Biologia, no Museu de História Natural da Bahia. Então, depois disso eles faziam novamente o desenho, eles tinham experiência de exposição na sala de aula, foi um projeto muito rico e muito enriquecedor na minha formação. Um outro aspecto importante também é trazer a representação de SENTE. eu atuei como representante da CAP, que é a Comissão de Acompanhamento do PIBID durante um tempo e vivi muita fase boa, ou seja, muitas experiências enormes, maravilhosas dentro do PIBID, mas também muitos ataques governamentais com sujeito a cortes, como foi um ofício lançado em 2015 que preveria o desligamento de mais de 45 mil bolsistas no país. Fomos às ruas, não só estudantes bolsistas, mas também os estudantes da educação básica se engajaram na causa e aí eu trago o conceito da alfabetização política, várias caravanas foram à Brasília, ocupamos o Senado, foi audiência pública com mais acompanhamento online, então foi muito importante também. Participei em muitos cursos de extensão, cerca de 15 cursos, mais de 22 eventos, levando os trabalhos, via comunicação oral, apresentação de pôster, sendo que em um evento específico, através de uma monitoria, surgiu um convite para se estagiar no Museu de História Natural, também dessa exposição que aconteceu em Minas Gerais, saiu um artigo recentemente que a professora Regiane publicou, que é uma exposição multimuseus, animais peçonhentos em rede, mas voltando para aquela questão que eu falei, da oportunidade do estágio, ou seja, em um evento científico, levando o nome do PIBID, os trabalhos que a gente desenvolveu, a diretora Marta Lourenço do Museu de História Natural e da Ciência de Lisboa gostou do nosso trabalho com os fantoches e convidou. Então, pelo fato de eu e minha amiga e grande parceira Michele atuávamos dentro da pedagogia museal nas escolas e com a carta convite, desculpa, nós entramos em contato com o PIBID UFBA e eles puderam viabilizar o auxílio para que a gente fizesse um mês de estágio lá em Lisboa. E aí eu trago um aspecto também do trabalho em rede, a importância de se trabalhar em rede, a troca de experiências, troca de saberes com instituições, com pessoas, para assim aumentar o repertório educativo. Mediamos as escolas que iam visitar uma exposição de aranhas e escorpiões em Lisboa, fizemos workshop com fantoches, com os educadores de lá, foi muito importante essa troca mais uma vez, e a arte e educação. Aí na foto, João Dias, um astrofísico e ator que mediava vestido de Thomas Edison, Galileu Galilei, então foi muito enriquecedor e eu vou puxar isso mais para o final da importância de ter essas experiências da arte e educação especificamente. Dessa experiência também saiu um resumo expandido no encontro de Lisboa e também relacionado ao Estrasmuros, essa experiência está relacionada, são experiências que vão além da relação universidade-escola que o PIBID já promoveu, mas especificamente no PIBID Biologia com a coordenação da Regiane foram muitas experiências dentro da comunidade de São Francisco do Paraguaçu, com educação popular, educomunicação, muitas oficinas, o encontro de aviocentistas, eu participei do terceiro ao oitavo ano, ou seja, levando os estudantes, orientando-os do PIBID Biologia nas escolas para mostrarem seus experimentos, seus produtos dentro da universidade, foi extremamente rico. Então, desculpa falar um pouco rápido, mas foi muita coisa, o tempo está curto, a gente foi, tem que sair agora às quatro horas, mas o que é que eu digo depois disso tudo? Que esse programa foi essencial à minha formação, ele me possibilitou o autoconhecimento e a construção da minha identidade profissional, e identidade profissional essa que está vinculada muito à valorização dos espaços museais, o museu como espaço de educação, e esse profissional que atua dentro do espaço do museu, ou seja, o educador museal que está ancorado no tripé teoria, prática e política. Então, é muito bom a gente pautar isso e a experiência do PIBID me possibilitou ter essa vivência e hoje estar onde eu estou, onde eu saí de um mediador de exposição durante os seis anos que eu fiquei junto com o NOAP e o finalzinho da minha graduação, os três anos na UFBA, eu fiquei de 2013 a 2014, mas continuei até 2017 mediando exposições e hoje eu me encontro como educador num museu no Instituto Butantan. Então, é muito interessante a gente observar e pontuar isso. Além do que, todas essas vivências me possibilitaram um repertório educativo, levando os fantoches, ou seja, o fantoche foi uma atividade que eu trouxe para o Instituto Butantan para as minhas ações hoje em dia, assim como a caminhada com a Vital Brasil. Aí eu faço a ponte que eu coloquei lá atrás, ou seja, um ator, um astrofísico fazendo e eu também, na medida em que eu posso, eu também busco fazer essas atividades interpretando figuras importantes como é o caso do Vital Brasil lá no Instituto Butantan. Na foto também a Tânia, a fundadora do NOAP, que foi muito importante também nesse caminho. Para finalizar, eu digo que é importantíssimo o incentivo de políticas públicas para a formação de professores, a institucionalização desses programas, a segurança que dá para não ter essa oscilação governamental, porque hoje o PIBID já não tem mais o caráter do que ele era uns anos atrás. E, essencialmente, promover um incentivo na formação inicial dos licencianos, que eles tenham essa experiência na escola no início da formação deles. Para pensar, eu coloco agora que essa relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, é preciso olharmos para o S, para a sociedade. Que sociedade é essa que estamos falando? Segundo o Auler, que é um grande referencial que trabalha essa temática, ele falou em uma de suas lives, quem é que está tomando as decisões hoje em dia? Então, é preciso olharmos para o S para que a gente consiga promover um raciocínio sociocientífico nesses estudantes, nesses cidadãos, e que seja capaz de gerar uma sociedade que consiga lidar com os conflitos. E estamos vivendo hoje um grande conflito que é a COVID-19 e realmente não estávamos preparados para isso. E o último recado, que é, se puder, fiquem em casa. E obrigado. Desculpa, eu falei muito rápido, mas o tempo está corrido. Então, agora vamos para a Karine. A professora Regiane vai fazer a... É, a apresentação. Nós fomos surpreendidos. Felipe me derrubou, porque entrou por dois locais, viu, Felipe? No StreamYard, só podem seis pessoas na sala. Eu derrubei? É, mas enfim, vamos para a frente, porque quem... Já passo a palavra, nós fomos surpreendidos, porque nossa atividade era de uma hora e meia, fomos surpreendidos pelo pessoal daqui da tecnologia de informação. Já passo a palavra para a Karine. Muito obrigada. Boa tarde. Eu sou Karine Alves Santos Peixoto, sou doutoranda no programa de pós-graduação Ensino, Filosofia e História das Ciências, UFBA, UFES. Então, a gente acabou de ver alguns relatos, ou seja, quatro relatos de ex-bolsistas, de egressos do PIB de biologia da UFBA. Esse subprojeto, ele abrangeu os anos 2010, 2014, e teve o CTS como eixo norteador de todas as ações e atividades. Para quem não conhece, não é da área de ciência da natureza, porque o CTS ele é bem mais presente na área de ciência da natureza. O CTS, ele surgiu como movimento social na década de 60, logo após a Segunda Guerra Mundial, reivindicando a tomada de decisão das pessoas em questões relacionadas à ciência e à tecnologia. E, em 2010, quando o PIB de UFBA foi implementado na UFBA, a professora Regione, ela viu uma possibilidade de implementação do CTS na formação inicial de professores, dada a grande dificuldade que a gente sabe que é implementar, né, o CTS na formação inicial de professores nas aulas, até porque a gente sabe que a maioria dos professores não estão preparados para trabalhar com a temática, com a proposta, que é uma perspectiva curricular como o CTS, precisa-se de tempo, de uma formação adequada. Além disso, a perspectiva CTS é uma perspectiva que exige que o ensino seja totalmente interdisciplinar, então o ensino não pode ser compartimentado como ele é atualmente, então a própria organização curricular já é um empecilho para a implementação do CTS e sentar também na própria estrutura que é a carreira docente, a formação, a estrutura educacional, então atualmente nós não temos efetivamente a implementação do CTS, temos enxerto do CTS no ensino de ciências, o CTS ele é bem mais presente no ensino de ciências da natureza, química, física e biologia, talvez por essas disciplinas serem disciplinas que discutem com mais vigor, ou seja, são disciplinas que são incumbidas de discutir ciência, tecnologia e sociedade de forma mais efetiva, então, essa mesa redonda ela faz parte de um projeto bem maior que a minha tese doutorado que eu estou desenvolvendo atualmente, que tem a orientação da professora Regiane Lira, na minha tese a gente busca compreender como do PIBID biológica, experienciaram o CTS sendo o eixo norteador de todas as ações e atividades do PIBID, ou seja, o sume projeto de 2010, 2014, teve o CTS como eixo norteador de todas as atividades. Algumas pessoas, não sei se vocês viram na proposta, são uma CTSA, dependendo da perspectiva teórica que você está utilizando. eu particularmente prefiro o CTS ao S.A., porque eu acredito que quando a gente fala em sociedade, o ambiente já está incluso. Então, assim, a nossa pesquisa, nós desenvolvemos em coleta de dados, estamos desenvolvendo em três etapas principais, que é um grupo focal em que a gente já desenvolveu, teve momentos de socialização com esses egressos, entrevistas individuais em que eles vão narrar as suas experiências, é uma pesquisa baseada bem na narrativa deles mesmo, o que é que eles têm para revelar sobre essa experiência do CTS sorteando o PIBID, uma experiência relativamente nova no ensino de ciências, e temos também a análise documental, porque a professora Regione, ela tem um vasto acervo de materiais produzidos por esses egressos, que participaram sobre o projeto 2010-2014, a nossa pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética, com a proposta final, estamos pensando, né, na produção de um livro em que esses egressos, que são 16, participantes da pesquisa, vão relatar suas experiências, as suas narrativas, como foi um programa de formação inicial, tendo o CTS norteando essas atividades, se utilizam os testes atualmente, como significaram na prática essa experiência. Com esse trabalho, né, a gente espera trazer uma devolutiva da importância que o PIBID foi e é para a formação inicial de professores, quem sabe que o PIBID atualmente, na versão atual, é uma versão totalmente desconfigurada daquela versão que, por exemplo, eu participei, que a maioria já participou, ele está sofrendo, está sendo sucateado mesmo, então a gente precisa trazer uma pesquisa para enfatizar a importância do PIBID na formação inicial de professores, não só na formação inicial, como na formação continuada, na educação básica, para os formadores e professores, né, que trabalham nessa tríade, e também demonstrar que o PIBID pode ser, né, um rico espaço de implementação e disseminação dos pressupostos do CTS, dada a grande dificuldade que é implementar essa perspectiva curricular na formação de professores. Então, assim, a nossa pesquisa, de modo geral, ela vem com essa proposta, né, de ver como o programa de formação inicial, né, que é o PIBID, se deu, né, essa experiência de utilizar o PIBID para a implementação do CTS. E agora, professora, vou passar para a professora Rejane, né, para a gente ver um pouquinho das perguntas, comentários das pessoas, já que o tempo está corrido, né, eu agradeço a participação de todo mundo. Bom, gente, é, nós, como eu falei, né, fomos surpreendidos aí pelo tempo, mas já agradeço, é uma honra estar com essas pessoas aqui, né, é uma honra ter Karine, que veio, né, para a orientação e eu fiz a proposta, eu perguntei, Karine, você foi do PIBID, ela foi de química, então, eu chego à conclusão de que todo mundo foi ou é ou será do PIBID em algum momento e eu fico muito honrada de ter esses estudantes, né, que eu vi estudantes e hoje profissionais com excelente qualidade, né, nas suas, nas suas atividades e eu acho que o PIBID teve uma importância muito grande e principalmente porque o PIBID, ele foi um projeto coletivo, tá, então, o estudante, ele sentia esse suporte, né, de que ele tinha a coordenação ali no pé, né, os diários de bordo, os planos de trabalho, os relatórios, todas as extensões, tinha o supervisor, tinha o professor orientador e eu acho que esse amparo do estudante, ele é muito importante. Se alguém tiver alguma pergunta aqui nesse, só nesses minutos, Cândido tá aqui colocando, né, de que fez parte do PIBID, já falei, Cássia, já falei de Josi Gomes, né, até o pai de Felipe tá aqui, que é sempre um incentivador. Meu pai, minha mãe, tá todo mundo acompanhando. Samara e Kelly, então vejam como esse programa, ele é extremamente, foi e continua sendo importante. então eu vou só passar a palavra pra cada um pela ordem, né, pra vocês se despedirem, eu queria agradecer também, agradecer esse congresso incrível que a Ufiba foi capaz de produzir em tão pouco tempo, né, pedir desculpas pelo tempo em que também nós fomos surpreendidos, mas isso faz parte, a equipe de TI é maravilhosa, tem feito um trabalho incansável com a gente, pra que a gente estivesse aqui com vocês. Então, Elisa, é com você pra fazer aí dois minutinhos suas considerações finais. Então, eu quero mais uma vez agradecer, porque foi uma honra fazer parte do PIBID e ter essa marca na minha vida, na minha carreira, quero agradecer também além da professora Rejane que coordenava o PIBID naquele período, né, em que eu estava lá de bolsista, como ela mesma falou, com as cobranças, com os diários, com os relatórios, mas eu entendo que tudo isso foi bem importante pra nossa formação, enquanto docentes, enquanto pesquisadores também. Quero agradecer muito a professora Simone que me orientava na época, meu Deus, dez anos atrás, mas que fez também um trabalho, uma parceria, assim, maravilhosa, super professora de paleontologia, e quero juntar a minha voz, a voz das minhas companheiras e companheiros aí presentes, os colegas, os amigos, em defesa do PIBID, que esse programa, ele é importantíssimo pra formação de professores nesse país, e em defesa também da universidade pública, da escola pública, né, da educação de qualidade gratuita, pra todos e todas, é isso que a gente precisa pra fazer desse país um lugar melhor. Então, não dá pra gente abrir mão de um programa tão importante como esse, porque ele vai ter um impacto muito importante na formação dos nossos estudantes lá na frente, né, nas escolas públicas, nas universidades públicas, então, junto a minha voz aí, dos colegas e companheiros de luta em defesa do PIBID, da universidade pública e da escola pública. Ivani. Eu queria agradecer de novo a professora Rejana e o convite, eu fiquei muito feliz, a gente não apresentou pra outro as suas falas, mas todos chegamos a conclusões muito parecidas com relação à identidade profissional, eu fiquei muito encantada com isso, como o PIBID foi importante nesse sentido, e agradecer aos meus colegas de escola que ainda assim, que bancam muitas vezes as minhas ideias e seguem junto, dá pra ver claramente na sala de aula e no dia a dia da comunidade escolar, quem veio do PIBID seja o PIBID de letras, o PIBID de clínica, e quem não veio do PIBID, professores que passaram pela experiência de serem estudantes do PIBID ou de serem supervisores do PIBID, dá pra ver claramente que os perfis profissionais dessas pessoas são ativos no sentido de modificar o espaço da comunidade escolar e, obviamente, reforçar a fala de Lisa e de Felipe da valorização da educação do PIBID, de qualidade e da manutenção do PIBID e da forma como a gente conheceu há 10 anos atrás, com muita qualidade, muito respeito aos discentes, aos alunos das escolas públicas e aos supervisores também. Muito obrigada. Davi, da média guarda, né, que ele não quer ser da média guarda, realmente. Média guarda, eu tenho que reiterar isso. Gente, eu também, eu quero reiterar o agradecimento a todos pelos convites, é assim, desde que eu soube o convite da professora Regiane de Carine, acho que é uma pesquisa fabulosa, valoriza muito tudo o que nós fizemos ao longo desse caminho e não é pouco, fizemos muito, estamos espalhados pelo Estado, pelo Brasil, né, então, quer dizer, o PIBID de Biologia Ufiba alavanca muitas raízes em outros lugares do Brasil. E eu vou também para uma mesa na linha, não é só porque vivenciamos um período, não estou, enfim, na pandemia, mas um período da educação que a gente precisa ficar em casa, triste ou desistir. Como o Felipe mostrou, a gente precisa buscar dentro desse momento e continuar lutando para a educação básica pública no Brasil. A Ufiba e as outras universidades e também o próprio PIBID. Esse projeto, hoje, em Autor, tinha mais de 30 bolsistas, inúmeros supervisores, uma rede magnífica, gigantesca. Hoje, se reduziu a uma resistência, porque é isso que, infelizmente, a gente acabou sendo colocado nesse momento. Olhe o quanto que ganhamos, olhe quantos profissionais magníficos estão no âmbito profissional, seja no ensino superior, na educação básica. Então, devemos lutar e continuar lutando para que continuemos levando, não só para a gente, acho que ficou faltando, talvez, na minha fala, isso. Para os estudantes da educação básica, o como isso é simbólico para eles, o quanto a gente dá oportunidade de fala, o quanto a gente faz a divulgação científica nesses ambientes. Então, a gente tem que continuar lutando, porque, infelizmente, aqui no país, a educação pública é simbólico de luta também. Então, muito obrigado a todos pela fala e muito obrigado a essa oportunidade. Felipe, da nova guarda, da nova guarda, da velha guarda, viu? Eu quero deixar... É isso que eu ia falar, da recentíssima guarda, porque eu cheguei entre 2010 e 2014, eu fiquei ali no último ano, mas eu fiquei até 2017 e eu fui enxotado do PIBID, eu só recebi a carta assim, você cumpriu os 48 meses de volta. Beijo, tchau. Eu fiquei uns seis anos na graduação, mas, enfim, realmente o PIBID foi transformador, me transformou. E especificamente o PIBID de biologia, a gente que conviveu com outros PIBIDs que também produziam trabalhos maravilhosos, mas o PIBID de biologia, ele sempre foi reconhecido nesse período pelos seus trabalhos, pelas suas atividades, pela troca, como o David mesmo disse, foram mais de 30 bolsistas ao mesmo tempo, com muitas escolas, muitos projetos e com comitantes, então realmente foi uma experiência muito rica. Eu costumo dizer que eu entrei na biologia, como a Elisa mesmo falou, querendo trabalhar com pesquisa, a gente entra achando que na área de educação não se pesquisa, e eu queria trabalhar com pesquisa de bicho, quem faz biologia, muitas pessoas querem trabalhar com bicho, e hoje eu falo que eu trabalho com bicho, só que bicho é gente, com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, com divulgação científica, então é muito importante isso, o programa foi essencial na minha formação, eu acredito que para todos aqui nessa mesa redonda, então eu estou muito feliz com o convite, muito feliz de poder falar com o do PIBID, que foi um programa que eu tenho muito orgulho, né, assim, também fui uma pessoa muito privilegiada de conseguir me manter nesse programa durante toda a minha formação, que eu consegui ser bolsista, sem precisar, me desdobrar muito, foi dedicação exclusiva, então eu reconheço esse meu privilégio, e o quão eu aprendi, o quanto eu cresci, dizer também que é preciso a dedicação, o trabalho em rede, porque a professora Regiane muito bem sabe que em 2014 ela fez vários cursos durante um mês, inclusive por ex-bolsistas, como a Rafaela, que está aqui nos assistindo, né, ou seja, o nosso mês de férias, nós ficamos participando de cursos, toda semana era um curso, um curso de experimentação, um curso de produção didática, trazia pesquisadores, inclusive o Giuseppe, para ministrar o curso, então a troca, o trabalho em rede, e é isso que eu queria dizer também, levantar a bandeira da alfabetização política, não só científica, que acontece durante toda a vida, mas que precisamos nos engajar cada vez mais para trabalhar politicamente, não só com a gente, mas com os estudantes, é isso, obrigado. Pronto, obrigada, Karine, depois passa para mim e a gente encerra, pode falar, Karine, dois minutinhos, tá. Eu gostaria de agradecer, gostaria de agradecer a participação de todos, a participação de quem está acompanhando a mesa, os meninos foram muito solistas quando a gente fez o convite, agradecer a professora Rejane pela orientação e pela possibilidade, né, de reafirmar a importância que o PIBG é na formação de flores, de toda a qualidade da inserção do CTS na formação inicial, para o PIBG, que falha o livro, para poder ler melhor as experiências dos egressos, a partir do ano, é isso, gostaria de fazer a tarde a todos, que fiquem em casa. Pronto, e eu gostaria de fechar, mais uma vez, agradecendo, aguardem o livro, porque vem aí, eles têm muito o que contar, é muito importante, e a CAP sempre desejou uma pesquisa dos egressos, é importante a gente ter essa pesquisa enquanto a gente está fazendo o PIBG, mas os egressos, esses depoimentos todos, confortam a gente como professores, supervisores, a coordenação geral, e dizer que nós cumprimos o nosso compromisso, de formar professores pesquisadores, o Instituto de Biologia não tinha esta cultura do estudante de licenciatura ser um professor pesquisador, e o PIBID, quando ele começou as suas atividades, ele começou com esse compromisso, e não o pesquisador fora da caixinha, o pesquisador no chão da escola, vendo as necessidades da escola, se engajando politicamente, reconhecendo e estudando os documentos nacionais que orientam a profissão de professor, e especificamente de biologia. Eu estou vendo que agora estamos com a participação da professora Ana Verena Madeira, que é atual coordenadora do PIBID, e dizer que continue com esse trabalho, a formação em redes é muito importante, o coordenador sozinho, ele não consegue dar conta desse acompanhamento com todo mundo, é muito necessário, os professores que são orientadores e que estão à disposição aí no Instituto de Biologia, e eu tenho certeza que eles podem sim fazer a diferença em fazer aulas mais criativas neste momento da pandemia, e eu não pensei que a gente chegaria a esse momento, mas eu tenho certeza que aqueles que passaram pelo PIBID estão fazendo diferente nas escolas. Beijo para vocês, viu gente? Muito obrigada. Tchau, gente, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.